Olá, a presidenta Dilma Rousseff conheceu a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento à Microcefalia, localizada em Brasília. O local foi criado para gerenciar e monitorar a intensificação das ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do vírus Zika e da febre chikungunya. Após a visita, a presidenta falou com a imprensa. Veja como foi. Nós fizemos há pouco uma reunião, presente o ministro da Saúde, o ministro da Defesa, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro da Educação, o ministro Gilberto Occhi, da Integração Nacional, sobre quem está a Defesa Civil Nacional. Nós fizemos na sala de situação com cinco governadores, o governador da Paraíba, o governador de Pernambuco, o governador da Bahia, o governador de São Paulo e o governador do Rio, sobre a nossa mobilização para combater o mosquito que produz, que é o Aedes aegypti, que produz essa variante que se chamou vírus da Zika. Esse mosquito, ele é da família, vamos dizer assim, da dengue. A boa notícia que nos foi dada pelo governador Alckmin, que segunda-feira eles já começam os testes para a vacina da dengue, que está sendo desenvolvida lá no Instituto Butantan. O objetivo da reunião é que nós estamos desencadeando uma operação de mobilização de todas as instâncias de governo. O governo federal hoje começa uma faxina dentro de todas as unidades do governo federal, todas as unidades das Forças Armadas, todas as unidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que são os CRAS, e todas as demais unidades que nós temos descentralizadas por todo o Brasil, na educação, enfim, em todas, na saúde, em todas as esferas, em todas as esferas do Ministério do Transporte. Os governadores e os prefeitos estão tendo uma grande mobilização também. É óbvio que ela é diferenciada, não é homogênea. Tem alguns estados que estão mais avançados, outros que estão começando a se mobilizar fortemente. Qual é a nossa ideia? Nós não temos ainda uma vacina que permitiria proteger nossas crianças, nossas mães, nossas grávidas, da microcefalia, que o zika vírus é suposto, não, há evidências claras que o mosquito produz microcefalia, ou seja, cria nas crianças, principalmente pelo fato dele ter uma incidência sobre o sistema neurológico, cria nas crianças que não têm ainda o cérebro desenvolvido, essa terrível doença que é a microcefalia. Então, não tem essa vacina. Diante deste fato, o que é que os governos responsáveis têm de fazer? O que é que todos os cidadãos têm de fazer? Nós temos de erradicar o criador do mosquito. Os governos, as igrejas, os times de futebol, os sindicatos, cada um de nós, nós temos de eliminar o quê? Água parada. Onde tem água parada? Pode ter numa piscina, pode ter num vaso de flor, ali naquela, na base do vaso de flor, né, no pirezinho. A água parada pode estar também nos depósitos de resíduos sólidos, dentro de um pneu, numa tampa de refrigerante. Ali é o criador do vírus. Principalmente nos períodos de chuva, quando a chuva cai e depois ela passa e esquenta a temperatura, o que que acontece? Esse é o momento em que a fêmea do mosquito, né, põe 400 ovos e eles se transformarão em larvas e durante dois meses esse será um processo que pode levar à contaminação de muita gente. Então, a gente tem de matar o mosquito, de preferência antes dele nascer. Depois que ele nascer, nós temos de fazer o chamado fumacê, mas aí nós já perdemos uma parte da guerra. Então, a mobilização do governo federal, não é porque nós achamos, ou dos estados, ou dos municípios, que só nós vamos dar conta desse combate. A mobilização, ela também tem um lado que é para evidenciar que nós todos temos de entrar nisso. Do soldado, passando pelo cientista, da pessoa que faz, a pessoa que limpa uma rua, a dona de casa, cada um de nós vai ter de estar preocupado com isso. Daí porque hoje nós estamos aqui iniciando, iniciando propriamente não, porque nós já iniciamos, mas deflagrando cada vez, de forma mais mobilizada, esse processo de combate a este mosquito. Nós só temos essa vacina contra ele, enquanto a vacina propriamente dita não existe, que é a vacina do extermínio dos criadores, impedir que ele nasça. É essa a ideia, para proteger as nossas crianças, as nossas mães, as nossas grávidas. Presidente, essa reação do governo, o que a senhora mencionou, o governo general, os estados e municípios, não é muito tardio? Quer dizer, a OENES falou ontem de um total de 1,5 milhão de brasileiros que podem ter essa doença. Não é muito tarde essa reação? Olha, eu acho estranho ser muito tarde, porque recentemente foi avaliado que essa seria uma doença. Aliás, quem contribuiu muito para que houvesse essa consciência foi o Brasil, através dos órgãos do Ministério da Saúde e de toda a nossa avaliação. Eu quero lembrar que nós estamos nessa mobilização há mais de um mês. Eu estive já lá em Pernambuco, porque Pernambuco foi o estado que começou mostrando que estava havendo uma situação muito específica. Qual era a situação? Começou a serem reportados casos de microcefalia, acima do que existia no ano anterior, e que isso nos chamou a atenção. Esse é um processo que está ocorrendo, está em curso. Nunca, nunca, para não dizer nunca, houve sim, houve relatos desse vírus, se eu não me engano, nas Índias Orientais, certo? Nas Índias Orientais Francesas, na Micronésia. Mas em pequena proporção. Agora é que se tornou um caso que não é só do Brasil, é da América Latina também e de outros países. necessariamente, nós estamos diante da possibilidade de haver uma situação internacional que ameaça a saúde pública. Não é algo que se tem experiência, não é algo que se pode comparar com o que já ocorreu, e ainda por cima, é importante que se diga, está em fase de estudo. Muita coisa ainda vai ser descoberta e vai se ter uma correlação mais clara ainda sobre esse mosquito e a doença. Agora, os dados são muito recentes. Não existia isso. Querida, eu acho, para mim não foi assim que perguntaram, não, viu? Eu vou responder o que me perguntaram e o que estava no jornal. Diziam que o ministro falou que nós estávamos perdendo a luta contra o vírus, o mosquito. E nós estamos perdendo a luta contra o mosquito. Por quê? Porque enquanto o mosquito reproduzir-se, todos nós estamos perdendo a luta contra o mosquito. Então, nós temos de nos mobilizar para ganhar a luta. Nós não vamos ganhar a luta se ficarmos de braço coberto. Então, eu perguntarei para vocês, quantos vasos vocês botaram areia? Onde que nós acabamos? Cada um de nós tem de fazer isso. Então, eu acho interessante a imprensa. A imprensa me pergunta se eu sou contra dizer isso. Eu não sou contra dizer isso. Eu não vou dizer que nós estamos ganhando a luta. Se eu dissesse que nós estamos ganhando a luta, nós estaríamos numa fase mais avançada. Agora, nós vamos ganhar a luta é outra coisa. Nós vamos ganhar essa guerra. Nós vamos, nós vamos aqui no Brasil demonstrar que o povo brasileiro é capaz de ganhar essa guerra. O povo brasileiro, as igrejas, os sindicatos, o governo, cada um de nós. Agora, é impressionante. Eu achei fantástico. Por que criar um problema com a constatação da realidade? Dizer que nós estamos perdendo é porque nós queremos ganhar. Nós queremos ganhar. Nós estamos dizendo, olha, gente, se não nos mobilizarmos, nós vamos perder isso. Vamos nos mobilizar. Presidente, mas há uma derrota acumulada? Porque há três décadas o Brasil tem casos muito grandes de dengue. No ano passado bateu o recorde, mais de um milhão de casos de dengue. E é o mesmo mosquito. O Brasil está há 30 anos perdendo a guerra contra o mosquito. Olha, eu te digo uma coisa. Agora, eu acho que nós viramos, nós estamos virando essa guerra quando descobrimos a vacina. Da mesma forma, tem várias doenças que você não consegue vacina para ela. Então, agora, é mais grave a situação porque essa mutação do Aedes aegypti, que é o Zika, que surge este ano, as referências a eles são extremamente, é só olhar os estudos e os artigos científicos, as referências a eles são muito imprecisas. Ninguém conhece direito esse mosquito. Nós, no caso da dengue, começamos a ganhar em definitivo, que é a vacina. Como a humanidade ganhou essa luta quando descobriu a vacina contra a febre amarela. Mas, primeiro, você tem de resistir. Você tem de exterminar o mosquito. Veja bem, eu acho que a gente tem de ter cuidado com essa visão todopoderosa, que se fizer assim, você resolve uma questão. Para resolver o problema da ebola, tiveram de botar muito dinheiro para financiar a pesquisa, para achar como combater essa doença, que era uma doença que poderia ser pandêmica, ou seja, podia atingir o mundo inteiro. Da mesma forma, a dengue, pela primeira vez, tem uma vacina francesa e agora vai ter uma vacina brasileira, que eu considero que será a melhor. Por isso que nós vamos ter de ter uma mobilização três vezes maior do que tivemos com a dengue. A dengue é que nem uma gripe. Agora, o zika não. O zika não é uma gripe. A senhora falou dos vasos, mas encontraram água parada, inclusive, ali no Panteão, que está a 200 metros do canal, com lava. Como é que a senhora vê isso? Pois é, minha querida, é isso que nós não podemos permitir. Além disso, onde tiver de ter água parada, tem de botar um lar vicida. Tem de botar ele lá e aí dura um tempo e você tem de voltar a botar outra vez. Eu não estou defendendo que a gente acabe com as lâminas d'água que enfeitam as cidades desse país. Mas eu estou dizendo que nós vamos ter de pegar um lar vicida e jogar na água para não ter a larva sendo criada. Isso que você falou é justamente o que tem de ser feito. Em todos os lugares, no Panteão, eu estou fazendo isso no Palácio do Alvorada, tem de fazer no do Planalto. E é isso que nós estamos começando hoje. E com relação ao Carnaval, tem uma preocupação com o Carnaval? Tem. Inclusive, foi mencionado hoje pelos governadores que têm Carnaval, de forma bastante expressiva, que eles vão fazer toda uma campanha e uma divulgação sobre essa questão. Presidente, o orçamento apertado vai faltar, pode faltar dinheiro para esse combate? Não, não pode. Não pode. Não pode faltar dinheiro para essa questão. Não pode. Eu tenho certeza que não só o governo federal, o executivo, considera que não pode, mas eu tenho certeza que o Congresso também. Isso está... E esta despesa é uma despesa que tem a ver com a saúde pública no país. Então, ela não sofre contingenciamento nem limites. Nós temos de usar todos os nossos recursos para combater. Muito obrigada a vocês. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, também participou da visita à Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento à Microcefalia. Na entrevista à imprensa, ele destacou a Mobilização Nacional de Combate ao Mosquito, marcada para o dia 13 de fevereiro, com o auxílio das Forças Armadas, das Forças Policiais e dos agentes de saúde de todo o país. Então, hoje foi o dia da faxina, da limpeza, da inspeção e da exterminação dos criadores de mosquitos em todos os prédios públicos do governo federal. Então, quantos prédios nós temos espalhados no Brasil inteiro? Todos estão com a missão hoje de eliminar todos os criadores de mosquitos, de fazer uma rotina para evitar que o mosquito venha a nascer. Além disso, agora, no dia 4 de fevereiro, nós temos uma mobilização para que todos os hospitais do Brasil, públicos, privados, filantrópicos, que atendam pacientes do SUS, façam também essa limpeza, essa faxina, essa inspeção, destruindo todos os criadores. Isso, além de ser o nosso dever, a nossa obrigação, isso é simbólico também, que nós estamos pedindo que as famílias, que as pessoas façam isso nas suas casas e nós estamos fazendo também nas nossas casas, nos prédios públicos do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e de todos aqueles que prestam serviço para a saúde e recebem recursos do SUS. Além disso, no dia 13 de fevereiro, nós vamos fazer uma grande mobilização nacional, com a presença de aproximadamente 220 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que no dia 13 eles vão sair com os panfletos, com as cartilhas, com as instruções, visitando o maior número de residências que puder no Brasil inteiro, para mobilizar, para solicitar, para incentivar que a sociedade encampe essa causa, tome a si essa causa nacional, que é do interesse de todos. E, a partir do dia 15, aí não será mais um número de 220, mas um número de 50 mil militares, vão se associar aos nossos agentes de combate às endemias, que são do governo federal 46 mil, mas tem das prefeituras, eu acredito que uma vez e meia, de uns 60 a 70 mil agentes comunitários, agentes de combate às endemias, mais os nossos 266 mil agentes comunitários de saúde, que não faziam esse trabalho. Então, os nossos agentes comunitários de saúde também estão nessa luta. Mais 50 mil pessoas das Forças Armadas, mais as polícias militares estaduais, mais os corpos de bombeiros. Tudo isso é essencial e imprescindível. Mas muito mais essencial e imprescindível é a mobilização, é a participação, é a sociedade chamar a si essa responsabilidade e ter como uma causa nacional. Vou concluir, só para concluir. E isso vai ser um trabalho contínuo. O combate ao mosquito tem que ser permanente e ininterrupto. Vou dizer por quê. Porque o mosquito, ele cresce em progressão geométrica. Como a presidenta Dilma disse aqui, um mosquito fêmea, ele produz aproximadamente, na sua existência, aí uns 400 ovos. Se a metade for de fêmea, cada fêmea dessa vai poder produzir outros 400 ovos. E aí, você vê que em poucas gerações tem um povoamento muito grande. Então, é um trabalho que não pode ser interrompido, é constante, é permanente. Nós não podemos dar trégua ao mosquito em nenhum instante. E essa questão, que hoje estava muito circunscrita no Brasil, já é uma questão de interesse internacional. Nós temos hoje 23 países que já têm o vírus Zika em circulação. A Organização Mundial de Saúde declarou que nós corremos risco de ter uma pandemia. A Margaret Chan usou a expressão uma explosão na América Latina. E estão prevendo um número que nós podemos ter 4 milhões de pessoas na América Latina, nas Américas, melhor dizendo, nas Américas, infectadas com o vírus Zika. Desses, 1 milhão e 500, poderia ser brasileiro. A Organização Mundial de Saúde já convocou uma reunião para segunda-feira próxima do seu comitê de emergência para tomar a decisão se declara estado de emergência em saúde pública de interesse internacional, como nós fizemos aqui no Brasil no dia 11 de novembro, que declaramos estado de emergência em saúde pública de interesse nacional. É provável, pode ser, que venha a ser tomada essa decisão. E vocês viram, inclusive, o presidente Barack Obama, reunido com os cientistas dos Estados Unidos, com os pesquisadores, pedindo celeridade no desenvolvimento de remédios e de vacinas para essa epidemia. E, agora, quarta-feira, muito provavelmente, ainda não está fechada, nós teremos uma reunião de toda a Unasul, de todos os ministros de saúde que compõem a Unasul no Uruguai. Mas isso não está ainda 100% quarta-feira. Mas isso não está ainda 100% fechado. Então, dando esse panorama aqui para vocês, eu me coloco, então, à disposição para algum esclarecimento. O Ministério da Saúde disse que, no início da semana, que nem todos os Estados tinham passado dados atualizados. Queria saber o que acontece com os Estados que não estão atualizando os dados, como é feita a cobrança, e queria saber também se o senhor já tem de acordo sobre a questão da reunião com os fabricantes de referência. Bom, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos a Sala Nacional, essa sala é reproduzida em todo o Estado, e essa sala do Estado acompanha as ações que são feitas em todos os municípios. Então, por exemplo, o Estado do Goiás é o Estado que tem o melhor controle. Ele tem todos os municípios do Estado georreferenciados, com o mapa, e eles acompanham em tempo real todas as ações dos seus agentes de saúde. Então, o agente vai lá com o smartphone, entra na casa e registra se tem criador de mosquitos, se tem larva, se não tem, e tudo aquilo é informado para uma central. Aí você chega na central de controle que eles têm em Goiânia, e você pode dizer o nome do município do Goiás. Ele aperta lá, na mesma hora aparece o município, com todas as suas ruas, todos os seus quarteirões, dizendo quais foram os que foram visitados, onde encontrou a larva do mosquito, onde não encontrou. Então, tudo isso, nós estamos adquirindo esse programa para distribuir para os outros governos estaduais, porque é a maneira que nós vimos mais efetiva de controlar. Outro Estado que está também com um bom ranqueamento é a Paraíba. que também está fazendo um trabalho muito efetivo, e já quase 80% das residências da Paraíba já foram visitadas pelos seus agentes. Ministro, o senhor disse que essa grande mobilização vai ser dia 13 de fevereiro. Ou seja, só depois do carnaval, quando vem gente de vários países para cá também, a circulação é grande, isso não poderia ser feito antes, não vai ficar tarde demais? Bom, eu quero que vocês entendam, como a presidenta Dilma falou aqui, é que uma epidemia de microcefalia causada pelo vírus Zika, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, a Organização Mundial de Saúde ainda não reconhece de maneira peremptória que é o Zika, o vírus Zika, que causa a microcefalia. Nós não sabíamos disso, cientistas do mundo inteiro não sabiam, isso nunca aconteceu em canto nenhum. E nós fomos no Ministério da Saúde muito céleres e determinados, porque a primeira vez que o Ministério da Saúde foi comunicado que estava havendo um número excessivo de microcefalia em Pernambuco foi no dia 22 de agosto. No dia 26, os nossos técnicos estavam lá. No dia 8 de novembro, nós já decretávamos, criávamos o COES, o Centro de Operações de Emergência e Saúde. E no dia 11 de novembro, quer dizer, poucos dias depois, nós já decretávamos o Estado de Emergência Nacional. E no dia 29 de novembro, com a eficiência dos nossos cientistas, eles já identificavam que o causador da microcefalia é o vírus Zika. Disso daí nós não temos a menor dúvida. Isso é que está fora de questionamento. São todos os cientistas brasileiros, todos os epidemiologistas, todos os infectologistas, todos os virologistas, que dizem isso sem nenhuma dúvida, que é o vírus Zika que está causando essa epidemia de microcefalia no Brasil. Ministro, os repelentes, nós tivemos uma reunião agora essa semana. Ontem, o nosso secretário executivo esteve no Tribunal de Contas para facilitar a aquisição desses repelentes. Vamos definir um preço junto com os laboratórios e vamos adquirir repelentes suficientes para distribuir para todas as gestantes que estão no Cadastro Único do Bolsa Família. Quando sai a família? Nós já vamos entrar essa semana, quer dizer, já tivemos essa reunião com os produtores de repelentes, já estivemos ontem com o Tribunal de Contas, porque a reunião com os produtores de repelentes foi anteontem. Então, ontem já estivemos no Tribunal de Contas e essa semana, provavelmente, nós vamos adquirir. Mas aí os produtores ainda vão produzir e eles têm um compromisso conosco de não desabastecer as farmácias, porque não vão ser só as mulheres do Bolsa Família que vão receber, as outras também vão poder adquirir nas farmácias. Está bom, gente? Não, não tem data, mas isso nós temos toda urgência, toda premência. O que depender do Ministério da Saúde não terá nenhuma dificuldade. Todos os estados estão sendo acompanhados, todos os dias os dados são atualizados, todos os dias, de todos os estados. Muito obrigado, viu?